Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto No seu brio, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto No seu brio, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho É o japonzinho da cajuíra, meu patrão É o japonzinho do próprio paredão Amor do bico É o japonzinho do próprio spasgo Tchau, tchau. Tchau, tchau.